E aí pessoal do YouTube, é Reber Tático com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar a MPA10, da JetBeam. Essa é uma lanterna interessante, eu vou mostrar alguns aspectos dela para vocês. Mas antes de tudo, edcbrasil.com, onde você encontra essa lanterna e outros equipamentos, tais como canivetes multitubos e outras partes. É uma loja que eu sempre indico, por ser de confiança aqui no Brasil. Essa lanterna é uma lanterna interessante, ela já foi um sonho de consumo meu por muito tempo, e eu acabei não comprando ela. Ela existe uma certa particularidade, essa palavra foi difícil sair. Vamos lá, que ela aceita tanto baterias AA, pilha comum, como a 14.500, perdão. Que é basicamente a pilha AA com 3,7 volts. E esse aqui tem 800 mAh, que é a mesma coisa que basicamente uma RCR. Então elas têm as mesmas capacidades. Essa lanterna é diferente, ela é um pouco maior, mais robusta do que as AA comuns. Mas isso é o dimensionamento para ela acomodar a bateria 14.500 com tranquilidade e também para conduzir esse calor que é gerado a mais por essa lanterna. Ela gera na potência máxima 660 lumens com essa bateria, acredite, é muito. Mas eu vou mostrar todos esses detalhes daqui um pouco. Eu gosto desses detalhes de lanternas que aceitam 14.500 e baterias AA, que numa emergência, você fala assim, não, eu gosto de usar realmente a lanterna com a 14.500, ter a potência máxima. Beleza, tranquilo. Se você não conseguir essa bateria, se ela acabar por algum motivo, em qualquer farmácia, qualquer supermercado, qualquer conveniência, provavelmente você encontrará essas baterias AA's. Claro que a potência vai diminuir, mas ela tem essa versatilidade. Claro que esse não é um modelo único de lanterna que aceita 14.500 e a pilha AA. Mas esse é um ótimo modelo dele. Eu vou passar as especificações dessa lanterna. Deixa eu ver se eu acho os tamanhos dela. Provavelmente tem isso no manual. É, a JetBin não fez isso. Eu vou passar essas especificações e já já eu paro o vídeo, realmente vou achar essas especificações e passo para você. Então, ela resiste ao IPX8, resiste a 2 metros de profundidade, embaixo d'água, resiste ao impacto de 1,5 metros, ela tem os 660 lumens na potência máxima, isso com a 14.500, com a pilha AA ela vai chegar a 180 lumens. 180 lumens, caso você precise comprar ou utilizar uma bateria AA, provavelmente vai ser o suficiente, 180 lumens. Depois, ela tem outros modos, eu vou mostrar ela e vou dizer o runtime de cada um delas. Essa é uma linha bem robusta da Nightcore, da JetBin, com a finalidade de atender o pessoal militar, mais militar e para defesa pessoal. certo? O mais militar e realmente daí o pessoal para defesa, né? Às vezes policiais e etc. Então, com a potência, ela com a cabeça totalmente apertada, ela vai ter os 650 lumens. Opa, 660 lumens por 1,8 horas. Ou seja, ainda assim, é um ótimo runtime, um ótimo tempo de 660 lumens. Para você entrar nos outros modos, você tem que desrosquear a cabeça. Só falar, ela tem o momentary, ela não precisa clicar até o final para você acender a lanterna. E ela tem a capacidade do tail stand. Ela não vem com muitos acessórios, essa lanterna. Ela vem apenas com o clip e o o-ring e o clip que está nela, né? Então, ela tem 660 lumens. Assim que você desrosqueia a cabeça, aqui no caso, ela está com a segunda maior potência, com a bateria 14500, que é 65 lumens, que vai durar esse tempo 3,2 horas, com 65 lumens. Você passando, desligando e ligando, ela passa para o outro modo, 30 lumens. E depois, opa, eu passei. Vamos lá. Esse aqui, 65 lumens, 30 lumens por 12 horas e 1 lumen por 115 horas. Depois dele, o strobe e depois o SOS. Caso você queira, você pode deixar programado um outro modo, a hora que você rosqueia a cabeça. Ela está, por exemplo, no modo mais forte, a hora que você desrosqueia, ela deixa memorizado o outro modo. Isso é uma possibilidade de você utilizar. Eu vou mostrar o que essa lanterna é capaz lá fora, no meu quintal, só para você ter uma noçãozinha de quanto que essa lanterna é capaz. Eu vou colocar a pilha para mostrar também quanto ficaria com 180 lumens, para você ver que é o suficiente. É o suficiente, não é o potencial máximo dessa lanterna, mas é o suficiente. Eu vou passar as especificações da lanterna antes dele, que eu vou descobrir que eu não achei no manual. Eu vou pegar todos os tamanhos dela e vou passar para vocês. Realmente tinha no manual essa informação. Ela tem 2,5 cm de cabeça e de corpo, basicamente, 12 cm de comprimento e pesa 76 gramas. Ou seja, ela não é a lanterna AA mais compacta, mas ela tem a possibilidade de atingir o ápice de 660 lumens. Eu vou mostrar, então, o que ela pode fazer. Eu vou mostrar, então, o que essa lanterna, a PA10 da JetBeam, pode fazer, primeiro com uma bateria 14.500. Esses daqui são os 65 lumens, certo? Ela tem a programação decrescente, ou seja, a potência dela vai caindo. Normalmente é ascendente, né? Ela vai aumentando. Isso aqui é um caso diferente, ela vai diminuindo. Então, 65 lumens. Aí eu mudo aqui para os 30 lumens. Ainda dá para ver uma quantidade razoável, certo? De luz. Um lumen, provavelmente você não enxerga nada. Deixa eu ver se na minha parede aqui você vê uma pequena sombra. Se eu colocar minha mão aqui na frente, você enxerga aqui a luminosidade. Passando, ele tem o strobe e passando mais uma vez o SOS. E, por último, apertado, 660 lumens, uma porrada de luz. É uma luz emitida por uma lanterna muito compacta e muito potente. Eu vou colocar aqui a pilha AA, onde ela vai atingir os 180 lumens no máximo, né? Na potência máxima. Em caso de emergência, por exemplo, se você tivesse que usar uma bateria, uma pilha AA, que é uma pilha comum. Deixa eu só rosquear aqui. Você vai ver como ficaria a potência máxima dessa lanterna. Aqui é ela com uma pilha comum com 180 lumens, que provavelmente é uma quantidade de luz mais que o suficiente para suas aplicações. Eu provavelmente usaria ela com a bateria de 14500, e se eu precisasse, teria alguma pilha. Eu provavelmente teria baterias extras, mas a pilha AA, numa situação de emergência, cumpriria bem aí com seus 180 lumens. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo. Clique em gostei. Se você não se inscreveu ainda, não se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos aí. E abraço! E abraço!